D-E-Z-M-A-N Clássico Lossauro Vai! Vai! Dropa o beat com beat o nigga dropa Topa music nigga é minha droga As guardo já sou xixi o modo da foca Clássico que só para nerds Meu direito toma nota Nota que não há nota Que me seduz a fazer batota Se queres ir por essa porta Quando saíres fecha a porta O meu reflexo é o reflexo do que sou E não tem nexo Seja humano e a dita quando vou A bênção dura não dura Mas dura a rima de quem claspe Dá uma pura sem censura Amargura, satura Enclausurado de uma ditadura Que dita-se o meu rap Vai mais longe nesta aventura É uma loucura andar à beira da loucura Mas quem sonha não é louco não perdura Bem-vindo ao mundo sangu-suga Impróprio para x-men feitos de brochura Nada Nada Não sinto nada Não sinto nada É complexo que muitos apagam a chama A chama que não se apaga Quem paga os dividendos E quem não paga está no muro a rezalamentos O que o cuspe contamina Não contamina Não contamina Barras clássicas Barras clássicas Juventude nos 90 Nada 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 Não sinto nada Não sinto nada Quando cuspe as barras Transformas-se niggas Não sinto nada Nada Não sinto nada róm collar Não sinto nada Á�� Ê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto